Galera, separei pra vocês 3 dicas para vocês colocarem em prática nos seus estudos, na pele artificial e desenvolver um traço muito mais firme, eu te garanto, se você colocar em prática, daqui a uma semana eu quero que você chegue nos comentários desse vídeo aqui, comente o bagulho, realmente me ajudou muito, funciona muito e vai funcionar, pode ter certeza, porque eu já coloquei em prática, eu passo para os meus alunos e todos eles tem resultados extraordinários, eu também tive e estou aqui compartilhando com você, tá bom meus irmãos? então são dicas que vai te ajudar bastante, então pra você me ajudar também, curta aí, comente, compartilhe pra outras pessoas para ajudar a divulgar o conhecimento que eu passo aqui no canal, porque vai me ajudar muito, valeu? é o seguinte, 3 dicas, a principal delas, cara, que infelizmente pouca gente fala, é a questão da flexibilidade da mão porque quando a gente fala, porra, traço firme, a primeira coisa que você pensa é o que? tem que ter uma mão dura, e não é verdade, a tatuagem, quanto mais leve for a sua mão, quanto mais flexível, melhor para você ter um traço mais longo, movimento de pêndulo, e a pele em si é algo muito fino é uma linha muito tênue para você atingir a terceira camada, que é a camada subcontânea, a camada hipoderme e tem um traço estourado, take a load, então quando você tem uma mão muito dura, uma mão seca a chance de você atingir a terceira camada é muito mais alta então se desapegue dessa crença, desse paradigma de achar que tem que ter um traço seco, um traço duro uma mão dura, senão o traço vai sair tremida, totalmente paradigma, é um paradigma totalmente equivocado se saia dessa, tem uma mão flexível, uma mão leve, a priori agora é normal sua mão ficar muito tremida, não se cobre tanto, eu sempre falo para a galera, não se cobre, é normal porra, se você começa a jogar futebol hoje, se você entra na academia hoje qualquer coisa que você venha praticar na sua vida, logo no início, é normal você está um pouco fora de forma, então não se cobre tanto ah, Bobino, mas se eu ficar com a mão muito leve, vai tremer, vai aprofundar demais mas cara, relaxe, é normal, com o tempo você vai adquirir a maestria, não tenha dúvida nenhuma disso tá bom? Apenas tenha internalizado a questão da mão flexível, a mão leve não tenha uma mão dura, uma mão seca, uma mão rígida relaxe, apenas coloque em prática e você verá na prática, valeu? E a segunda dica é você fazer exercícios físicos infelizmente pouca gente fala sobre isso, porém galera, atividade física é algo muito importante muito importante, principalmente na tatuagem que é uma junção da questão cognitiva com a questão motora você tem que ter uma musculatura preparada para ter uma resistência melhor, ter uma consciência corporal melhor consequentemente, você vai ter um traço muito mais firme também há cerca de dois, um ano e meio atrás eu fiz um vídeo mostrando para você fazer a musculação usando bastante o antebraço com a halter a galera, porra, Bobino é uma coisa totalmente atípica eu sei que é atípica, mas funciona eu sou um cara que pratica musculação e cara, você não tem noção do quão a musculação me ajuda a ter um traço mais firme e por incrível que pareça, não quer dizer que eu sou maial, então tenho uma mão dura não tem nada a ver isso aí, muito pelo contrário quando você faz musculação, você tem uma mão até mais flexível porque a sua consciência corporal aumenta muito então é algo muito importante para vocês aplicarem na sua vida e além de melhorar na questão profissional, na tatuagem vai melhorar também a sua vida como um todo a sua saúde psicológica, o seu corpo, a sua saúde em si de modo geral então é muito importante faça aeróbica, faça musculação e foque também em exercícios aí que trabalhem bastante o antebraço valeu galera? A terceira dica que é muito importante é o controle da respiração cara, você não tem noção inclusive, a segunda dica que eu passei a questão do exercício físico vai te ajudar muito também nessa terceira dica aqui, que é a questão da respiração quando você faz atividade física naturalmente, é até uma consequência benéfica você já fica com a respiração melhor o seu condicionamento pulmonar fica muito, muito melhor então é muito válido também para esta terceira dica a questão da respiração, a tatuagem cara, é algo muito importante, por quê? se você ficar respirando de forma irregular durante o traço ali a chance de você aprofundar demais ter um traço tremido, estourado o cara aumenta em 200% entende? A respiração é algo muito importante então a principal dica é faça atividade física, como já mencionei e durante o traço ali você vai inspirar segura faz o traço sai solta a respiração isto juntamente com o seu cliente você tem que conversar com ele também manda ele segurar a respiração inspira vamos lá juntos traçou solta simplesmente isso é algo que vai te ajudar muito como falei a tatuagem a agulha é algo muito fino então se você tem uma respiração irregular uma musculatura frágil cara, infelizmente as chances de você tremer é muito alta é algo até racional e essas dicas que eu passei para vocês são dicas diamantes para você começar a colocar em prática agora e daqui a uma semana eu te garanto que você vai sentir uma diferença muito grande vocês percebem também que as três dicas a questão da mão flexível de fazer exercícios físicos e a questão da respiração as três se complementam e a principal de todas como eu falei para vocês é ter uma mão leve mas não banalize também a questão do exercício físico e a questão da respiração que de fato é muito importante também então junte as três aí comece a colocar em prática hoje mesmo e daqui a uma semana você vai ver a diferença na prática e lembre-se é para manter para a sua vida toda não é somente ah, babuino fiz uma semana, pronto não, cara tem que ser um hábito tem que virar um costume virar algo intrínseco seu aí valeu? é o seguinte galera três dicas valiosas curtiu o vídeo? comentou? compartilhou para outras pessoas porque vai me ajudar muito agora eu tenho um convite muito especial para te fazer dia 16 agora eu vou estar abrindo a nova turma uma turma pequena do graduação para tu iniciantes somente 15 alunos eu acrescentei aulas novas lá no curso desafio 30 dias que é um desafio para você colocar em prática durante 30 dias e consequentemente no final desse período você já vai estar tendo resultados extraordinários e você que nunca pegou em uma máquina com certeza já estará apto para ir para a pele então esses alunos que eu quero agora nessa turma vou ficar de olho neles vou dar uma atenção maior porque eu quero fazer um teste para ver como eles vão se sair nessa aula então se você se interessa participar dessa turma seleta somente 15 alunos entre no grupo no whatsapp e a gente se vê dia 16 tá bom meus irmãos? galera tomo junto tchau 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 Obrigado.